Bom, hoje eu estou na rodovia de manutenção da Imigrantes Bom, vamos lá, o Sininho Certo é um canal que sempre fala de moto e turismo Então, roteiros legais para andar de moto, equipamento de moto, história de gente que atuou de moto Tudo que você encontra aqui no canal E para não perder nenhum vídeo, você já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho E toda vez que eu publicar um novo vídeo, o YouTube já te avisa que esse vídeo subiu Bom, e hoje eu estou numa estrada que faz muito tempo que eu não venho mal frequentar mais E que eu adoro, que é a rodovia de manutenção da Imigrantes Essa rodovia, ela fica embaixo da Imigrantes Ela é usada para dar suporte quando acontece algum acidente na Imigrantes E ela também é considerada o caminho que Padre Luzadinha Chieta usava para descer de São Paulo É para o começo de São Paulo, para catequizar os índios no litoral E o legal dessa estrada é que é uma estrada que fica dentro da Mata Atlântica Então você está inserido nesse meio ambiente E você consegue ver as rodovias, a Anchieta e a Imigrantes Passando por cima e por baixo dela E conforme você atravessa ela, você vê a rodovia Imigrantes, a Anchieta Passando por cima e por baixo, tem uma vista bem legal lá do litoral E além de tudo, tem alguns mirantes com umas cachoeiras também Agora um cuidado, essa estrada é proibida para trafegar de carro e de moto Então se você não quiser ter nenhum problema, duas opções Uma sugestão é vir aqui de bike, primeira vez que conheci essa estrada Eu fiz ela de bicicleta, principalmente no final de semana tem muitos ciclistas aqui Ou tentar uma autorização com a Polícia Ambiental É um contato difícil de fazer, normalmente você liga lá, cai no sisteminha que fica mandando para cá e para lá Mas é uma opção também E podendo, venha conhecer O acesso para ela fica no primeiro túnel da Imigrantes No segundo bolsão Ali tem um túnel que sai perpendicular à estrada E que dá acesso a essa estradinha aqui, cheia de curvas E com essas cachoeiras bonitas para ver Bom, é isso aí então Eu sou o Tom, eu estou aqui com a Carrancuda Essa é a estrada de manutenção da Imigrantes Curta, comente e compartilhe muitos planos do sininho certo E a gente se vê na estrada Vamos que vamos